Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo. Hoje vamos falar de séries e filmes. Hoje iremos falar de uma nova série dramática australiana de Tim Lee e protagonizada por Anna Torvey e Michael Dorman, que explora as lutas de poder em torno da maior quinta de gado do mundo. Isso mesmo, gente! Se você gosta desse tipo de série, vai amar. A nova série australiana chama-se Territory, realizada por Tim Lee e Ben Davis, que mergulha no coração selvagem do Outback, onde a tradição e a modernidade se encontram no intenso confronto familiar. Este drama conta com um elenco talentoso, incluindo Anna Torvey e Michael Dorman, duas figuras-chave para você querer assistir ainda mais essa série que explora as tensões crescentes numa paisagem tão implacável quanto conflituosa nela. Isso mesmo, então vamos lá, né, gente? Territory, análise detalhada da primeira temporada. E qual é a história? Territory, uma nova série original da Netflix ambientada no vasto inóspito Outback australiano. Mergulha o espectador em um drama familiar denso, onde o legado e a sobrevivência se entrelaçam em meio a tensões raciais e disputas de poder. Lançada agora em 2024, acabou de chegar e milhares de pessoas já estão assistindo. A primeira temporada inaugural da série narra a luta da família Lawson, em qual administra a maior fazenda de gado do mundo, chamada a Estação Mary Anne. E enquanto lida com os conflitos entre gerações, a intriga de rivais e as pressões de um ambiente hostil, tudo isso num lugar só, tá, gente? Então, se você tá gostando, gosta de drama suspense faroeste, acabou de achar a série certa. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, aperte o dedo no like e ative o sininho de notificações e se puder, seja membro do nosso canal. A narrativa se inicia com um panorama impressionante da paisagem australiana, que apesar de sua beleza, é um terreno traiçoeiro e repleto de predadores. Desde o primeiro episódio, a série estabelece um tom sombrio com a cena chocante da morte de Dan Lawson, que não só quebra a liderança esperada, mas também instiga uma série de eventos tumultuosos dentro da família e das facções rivais na região. Os Lawson são liderados pelo patriarca Colin, que é interpretado por Robert Tyler, cuja natureza antagonista e desapego familiar são algo evidentes na vida dele. Ele é acompanhado por seu filho Graham, interpretado por Michael Dorman, um alcoólatra em recuperação, e sua esposa Emily, interpretado por Anna Torv, que se vê em um dilema entre a fidelidade à sua família e os vínculos com seu notório passado. Muito legal, né? Já vimos que tem dois atores aqui impressionantes, Michael Dorman e Anna Torv, que são ótimos e muito bem conhecidos no mundo todo, né? E se você está gostando, não esqueça de apertar o dedo no gostei, que é muito importante vocês mostrarem para a plataforma que estão gostando do nosso vídeo, tá bom, gente? A relação golpeada entre Colin e Graham é um dos pontos mais tensos da trama, enquanto o desejo de Graham de se redimir colide com o desprezo de Colin. Marshall, que é interpretado por Sam Corlett, o filho de Graham, traz o elemento de rebeldia à história, fugindo do legado dos Larsons e buscando sua própria identidade. Mas a presença de sua irmã, Sussie, interpretada por Filippa Norteost, promete complicações adicionais, principalmente com suas aspiracionais interações na fazenda. Isso mesmo, Territory não se limita a conflitos familiares. A série tece em uma tapeçaria de intrigas, incluindo disputas por territórios entre barões do gado rivais, a corrupção de gangues do deserto e a crescente tensão entre a colonização e as comunidades indígenas. É, gente, vai ter o rivoliço todo, né? Todo mundo quer essa terra aí. Depois que esse cara morre, todo mundo tá afim dela, né? Ele cercava ela, os índios queriam caçar lá, ele não deixava. Todo mundo só tava esperando e a família não pode ficar fraca, senão essas gangues aí, esses pessoais rivais vão querer tomar essas terras pra ele. Esse cenário multifalsetado é amplificado pela figura antagonista de Sandra Kirby, interpretada por Sarah Wiseman, uma magnata da mineração com ambições malignas que adiciona uma camada extra de drama e competição. Os problemas raciais e étnicos são abordados de forma mais significativa do que em muitas produções anteriores. A luta de Nolan Brannock, interpretado por Clarence Ryan, para equilibrar seu compromisso com os negócios e as responsabilidades em sua relação com os líderes indígenas, oferece uma reflexão sobre questões contemporâneas na Austrália. Muito legal, né, gente? E agora vamos falar um pouco de estilo e produção, porque tem muita produção boa nessa série, tá com uma produção ótima e um estilo muito bom. Sob a direção de Greg McLean, conhecido por seu trabalho em Wolf Creek, Territory é artisticamente filmada, capturando tanto as vastas paisagens quanto as doenças do comportamento humano. A estética visual se destaca, emergindo o espectador em um mundo que frequentemente se sente maior que a vida. O uso inteligente de quadriciclos e helicópteros não é apenas um artifício visual, mas também reforça a modernidade e a natureza competitiva do setor agropecuário. Muito legal, nossa, muito inteligente mesmo. Ele juntou tudo isso, né? Ele juntou o deserto, juntou a tecnologia, juntou helicópteros, turciclos, juntou tudo. Muito legal. E se você gosta desse tipo de série e ainda não apertou o dedo no gostei, aperta o dedo no gostei, que é muito importante vocês mostrarem para a plataforma que estão gostando do nosso vídeo, tá? E iremos falar um pouco agora da crítica especializada e da conclusão especializada também, tá? E lembrando que o maior crítico que é você, independente se o crítico aqui falar bem ou falar ruim, você que vai lá assistir essa série e depois voltar aqui para falar se é boa ou ruim. E se você já assistiu, começou a assistir, está achando boa, escreve aqui embaixo para a gente, tá bom, gente? O que você está achando da série, do cenário maravilhoso, tá bom? Vamos lá. Crítica e conclusão. Território se apresenta com uma série que combina os elementos clássicos dos faroestes com questões modernas, resultando em uma narrativa intrigante que promete manter o espectador na ponta da cadeira. Com reviravoltas, frequentes intrigas familiares e uma trama que examina as complexidades da vida no campo australiano, a primeira temporada é um convite irresistível para aqueles que apreciam dramas intensos de faroeste e bem construídos. Ao final da temporada, os espectadores não apenas estarão intrigados com o destino da família Lawson, mas também com a evolução das dinâmicas sociais e culturais apresentadas. A série pode, sem dúvidas, encontrar seu lugar ao lado de sucessos como Sucessón e Yellowstone, oferecendo o frescor que é, ao mesmo tempo, familiar e inovador. É mesmo, né, gente? Todo mundo está comparando essa série aqui com Yellowstone, né? Falando que ela pode ser a nova Yellowstone. Todo mundo gostou dessa série. Quem não lembra da série Sucessón também? E vimos que temos um ótimo elenco, vários atores famosos, né? E vamos falar um pouco do elenco dessa série impactante, cheia de emoções, essa série dramática australiana que veio com tudo. Começamos com o elenco de Anna Thor. Quem não conhece a Anna Thor, muito boa, né? Temos Michael Durman, temos Robert Tyler, Sam Collert, Philippa Nosterhurst, Clarence Ryan, Sarah Wieselman, Joey Cluck, Killa Day, Sandelick, Jay Ryan, Dan Willier, Hamilton Morris, Twillie, Knuckle e Tyler Spencer. Entre outros também, tá, gente? Com certeza vocês irão ver aí, grave o nome deles, que eles entregaram um ótimo papel nessa super série de faroeste dramática australiana. E vamos para o resumão de Territory. Essa série australiana dramática de faroeste que vai prender você do começo até o fim na ponta da cadeira. Quando a maior fazenda de gado do mundo fica sem uma liderança definida, facções rivais tentam tomar o controle. E uma luta entre gerações ameaça o futuro dessa terra. É, qual será o fim, né? A família, né, que não era unida, vai voltar, né, para tentar conseguir o território, aprender a mexer naquela terra, porque é uma fazenda muito rica. E também tem índios, tem gangues rivais, tem os rivais de outras regiões de gado também que querem aquela terra. Quem será que vai acabar com aquela terra? Como será que vai acabar o desfecho? Será que a família vai se unir, eles vão conseguir manter a segurança da terra? As pessoas vão acabar se matando ali para conseguir essa terra, esse dinheiro todo? O que será que vai acontecer? Nós só saberemos assistir os episódios dessa super série chamada Territory. E é essa a indicação do canal sobretudo de hoje. Espero que vocês gostem. E lembrando que temos muitas outras indicações na nossa playlist chamada Vídeos do Momento. Essa playlist vai estar aqui na descrição. É só vocês descerem na descrição, clicarem no Vídeos do Momento e apertarem Reproduzir Todos. Após apertarem Reproduzir Todos, verão indicações de séries e filmes de gêneros como ação, suspense, drama, ficção científica, comédia, romance, documentários, fatos reais, séries longas com várias temporadas para vocês maratonarem por dias, por semanas, conforme o tempo que vocês tiverem. Minissérie com uma temporada e poucos capítulos para vocês maratonarem tudo de uma vez só, conforme o tempo que vocês tiverem também. Vai encontrar de tudo. Vai encontrar lançamentos e novidades de todos os streamings. Da Netflix, da Google Play, da Max, da Prime Video, de todos. É só vocês descerem aqui e verificar a nossa playlist. E se gostarem de alguma indicação aqui do canal, sobretudo, nós pedimos para vocês que vocês apertem o dedo no gostei, que é o like, o joinha, tá bom? E também aperta o dedo no comentário e deixe o comentário carinhoso para a gente. Nem que seja um muito obrigado, uma palminha, um emoji, um coração, uma crítica construtiva, algo sobre a série, sobre o filme, algo que nos motive a fazer mais vídeos para vocês. E também verifique se vocês já estão inscritos no nosso canal. Se ainda não forem inscritos, já se inscreva no canal, aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações. E se puder, seja membro do nosso canal. E o canal, sobretudo, é parceiro da Amazon e nós deixaremos para vocês aqui alguns itens de vendas de ótimas qualidades e ótimos preços. É só vocês descerem aqui na descrição do vídeo verificar esses itens aqui. Os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Se vocês gostarem de algum desses produtos, compre através do nosso link que vocês estarão ajudando o canal, sobretudo, tá bom, gente? E é isso. O canal, sobretudo, fica por aqui. Nós agradecemos muito a sua atenção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.